O item 29, processo 48.535.58.2009-89, alteração de cronograma de implantação da UTE Amandina, otorgada pela resolução autorizativa 1977-2009, localizada no município de Ivinhema, no estado de Mato Grosso do Sul, em virtude da comercialização de energia no leilão número 6 de 2013. A partir de tais argumentos, considerando que constitui o processo 48.500.0035.58.2009-89, voto pela emissão de resolução autorizativa, com uma minuta anexa, a fim de ajustar o cronograma de implantação da UTE Amandina, aquele constante da habitação realizada pela EPE, para a participação da ADECO Agro, no leilão 6 de 2013, Anel. O item 3. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu pela emissão de resolução autorizativa, a fim de ajustar o cronograma de implantação da usina termoelétrica, o TE Amandina, aquele constante da habilitação realizada pela EPE, para a participação da ADECO Agro, Vale do Ivinhema, SA, no leilão 06 de 2013, Anel. Próximo item. Obrigado. Obrigado.